Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Luana Luisa com mais um capítulo de Delícius Emily, um milagre da vida, onde Patrick tá tentando ganhar o berço de graça, isso mesmo. Então vamos para o próximo. Eu não sei como que fala esse nome, então... O Cliente 500 A hora da verdade, faça o Patrick comprar coisas para ganhar o concurso, tudo vai valer a pena no fim, não vai? Será que o Patrick vai ganhar o berço? O tão sonhado berço que a ele tanto quer? Vamos descobrir agora, pelo menos eu acho, né? Vamos para a loja para ver se a gente pode comprar um ratinho já. 700, a gente pode comprar um ratinho! O bichinho de pelúcia car, o bebê vai acar, sair do seu esconderijo mais vezes. Que bonitinho! Completamos tudo! Agora partiu jogar! Gente, desculpa pelo barulho de trás se vocês estiverem ouvindo também, né? Eu sempre vou falar isso, com certeza. Vai, bonitinho! Patrick, a cegunha feliz anda bem movimentada. Eu não tenho certeza, mas acho que eles podem estar chegando perto do quingentésimo cliente. Não se preocupe, gata. Eu vou entrar e sair de lá o dia todo. Tem certeza que isso não lhe aborrece? Claro que não. Eles têm umas coisas muito legais por lá. Você sabia que ouvir audiolivros de filósofos famosos faz o cérebro de um bebê crescer 1% mais rato do que a média? Vamos pensar só no básico, tá? Ai, que fofo, gente! E essa barriga da Emily? Cresceu tão rápido que a gente nem percebeu. Entrega ao Patrick os pedidos que ele pede. Enfim, eu vou acelerar aqui o vídeo pra não ficar muito longo e a gente poder fazer dois capítulos de cada vez, ok? Então, até daqui a pouco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E terminamos mais um capítulo aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai, gente Enfim Terminamos Mais um capítulo E a gente já pode ver Quem ganhou o tal berço Espero muito Que vocês tenham gostado E agora vamos fazer Mais um capítulo, né? Porque faltou, agora que eu percebi Então vamos lá Eu já tava dando tchau pra vocês sem terminar o último Check up de rotina É hora de fazer outra visita à doutora Allison Não deve ter nenhuma surpresa, certo? Desculpa, gente Eu estou tão emocionada que eu esqueci Que eu tinha que fazer mais um capítulo pra vocês Ah, pinguim Rosinha Mas já terminou tudo mesmo? Oh, não O Patrick não foi o 50º cliente Foi? Lamento, querida Foi outro casal Um casal muito estranho, na verdade Anime-se, amiga Nada acontece sem motivo Eu sei Não tenho uma vida ótima Não posso reclamar Eu tenho Nossa, gente Eu fui muito ruim Eu tenho uma vida ótima Não posso reclamar É que Eu queria muito aquele berço Então, ó Vou acelerar aqui pra vocês E já voltamos já já Com a continuação da história E aí Vamos lá. 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 Mais uma consulta. Se eu não tivesse esquecido a minha carteira. Não diga isso. Essa máquina idiota. Calma. Calma, eu vou tentar consertar. Aí está. O que está acontecendo aqui. Está tudo bem? Você disse que os batimentos. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada a todos que assistiram. Não deixe comentar. Não deixe comentar o que estão achar. Não deixe comentar o que estão achando até agora, né? Beijinhos para todos. E compartilhe com seus amigos, né? Até a próxima. Fui. 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 Fui.